Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Features, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já se inscreve ali embaixo, já clica em se inscrever e também não esqueça de deixar o seu like. Depois de tantos anos de espera, 5 anos e pouco, quase 6 anos, finalmente chegou o 15 de fevereiro com o lançamento do 6º álbum de estúdio da Avril Lavigne, que é a minha cantora favorita da vida, sou fã dela há muitos e muitos anos, mais de 10 anos, e é uma cantora que eu nunca consegui enjoar e eu amo demais as músicas dela, eu me identifico muito, sou Little Black Star já há muito, muito tempo. E desde o auto-intitulado álbum dela, que foi o 5º álbum de estúdio, que foi lançado lá em 2013, ela não lançou mais nada. Então nós, Little Black Stars, ficamos assim órfãos do trabalho dela, depois de todo o processo de doença que ela passou, a composição desse álbum, que demorou bastante tempo também, que é um álbum mais pessoal. Tô muito ansioso pra ouvir, gente, eu tô até ficando meio emocionado porque, meu Deus, sério, eu esperei muito por isso e, nossa... Então vamos só passar a vinheta e já começar o react do álbum pra já. Já tô com o meu computador aqui, já vou dar play no álbum, eu vou ouvir aqui na ordem, mas claro que eu não vou passar pra vocês os singles, né, porque o primeiro single que dá nome ao álbum, que é o Head Above Water, eu já fiz o react dele aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem se vocês se interessarem. E eu também fiz um outro react, que foi o react do clipe de Head Above Water, também vou deixar ali em cima pra vocês. Eu fico meio confuso, às vezes eu falo Water, às vezes eu falo Water, é complicado. Claro, Thelme It's Over e também Dumb Blonde, também vou pular porque, né, todo mundo já conhece os singles, eu já fiz também o react de Thelme It's Over, vou deixar ali em cima pra vocês. E por último, o vídeo mais recente no canal que saiu no dia do lançamento de Dumb Blonde, foi de Dumb Blonde, o react também vou deixar ali em cima, ou ali embaixo na descrição, o que for mais fácil pra vocês, vai ter tudo ali. Então, lead single, né, que todo mundo já conhece, que dá nome ao álbum. Então, Head Above Water é a primeira música, e a segunda é Bird, que é uma música que ela escreveu sobre se sentir presa, né, sobre querer levantar asas e voar, como ela se sentia presa dentro de uma gaiola. É uma música que todo mundo falou que pelas prévias, assim, é maravilhosa, e eu tô muito ansioso. Gente, eu tô nervoso pra ouvir isso, sério. Então vamos lá, Bird, a música número 2, no já. Ai, que toque bonito. Gente, que piano lindo. Gente, eu fiquei todo arrepiado. Que fuzzerão. Que lindo, essa voz. Eu não acredito que eu tô finalmente ouvindo essa música. Gente, olha essa... Essa melodia. Que música linda. Olha esse grito. Meu Deus, como é uma essa mulher. Gente, olha esse instrumental. Meu Deus, eu tô todo arrepiado. Eu tô suando. Cara, olha essa voz. Meu Deus, que letra linda. Meu coração tá muito disparado, gente. Meu Deus, a música é muito melhor do que eu esperava. Gente. Que música gostosa de ouvir. Eu tô apaixonado por essa música, gente. Gente. Já decorei essa parte. Tá só começando o álbum. Olha a parte diferente. Que voz linda. Que voz é essa? Que voz é essa? Meu Deus. Gente. Eu tô muito impressionado. Que melodia maravilhosa. A música precisa ser single, gente. Precisa. Gente. Como diz o meme, que tiro foi esse? Cara, que música maravilhosa. Sério. Já começou o álbum desse jeito. Como assim? Agora vamos pra música 3. Que é Fall in Love with the Devil. Gente. Eu não sei nem o que esperar. É a maior música do álbum. Sério. Eu tô meio tremendo aqui. Vamos lá. Olha esses violinos, gente. Nossa, parece música de filme. Sabe a abertura de filme, assim? Que vai mostrando, sei lá, uma montanha por cima. Tipo no clipe de Head of the Water. Me dá essa sensação, assim. Olha essa voz. Meio engrolada, assim. Lembrou um pouquinho a voz dela em que viu a T-U-Like. Wow. Meio engrolada, assim. Cara. Olha essa voz. Eu quero muito ver essa música ao vivo, gente. Imagina que perfeição. Cara, olha esse refrão. Gente, eu tô arrepiado de novo. Gente. Adorei a rima. Que pesada. Gente, essa parte de calminha é tão bonita. Nossa. Cara, a melhor coisa dessa música é o refrão. Muito bom essa batida. Nossa, ela tá sempre calminha. Vem pra esse auge, sabe? Eu acho que é o auge que faltou de Give You Out Like, sabe? Ter aquela explosão, assim. Essa música é maravilhosa. Nossa Senhora. Meu Deus. Wow, 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 wow. Cara. Ai, que voz, gente. Essa voz dessa mulher, né? Não tem nem o que falar. Como eu amo esses agudos dessa mulher. Só não bato palma do que eu tô segurando no notebook. Meu Deus, que música mais linda. Olha, tem mais violino no final. Que bonito. A próxima é Tell Me It's Over, né? Que é a quarta música. Todo mundo já conhece. Porque foi single, então eu vou pular. A próxima também é single, né? Dumb Bond. Que todo mundo já conheceu. Então vamos pra próxima. A próxima é It Was Me, que é uma música que fala sobre fé, sobre se encontrar a si mesmo, né? Pelo que a Avril fala nas entrevistas. Eu acho que essa é uma das apostas, assim, maiores do CD. Pelo menos pra mim, sabe? Porque foi até uma das primeiras músicas que foram registradas. E eu tô muito ansioso pra saber como que é essa música. Porque foi uma das que eu fiquei mais curioso. Então, bora lá. Música número 6. Ai, gente, que lindo. Bem que ela falou que tem muito piano nesse álbum. Essa vozinha calminha dela é tão linda. Ai, eu adorei esse... Bem suave. Gostei dessa batidinha, gente. Dá um clima legal pra música. Música número 6. Essa música me lembra alguma música. Nossa! Amei! Caramba! Que música! Meu Deus, valeu muito a pena esperar. Caramba! Eu tô suando muito, gente. Muito. E não é pela luz aqui. Música número 6. Meu Deus! Essa mulher... Que faladável! Gente, parece uma balsa, sabe? Que música incrível. Meu Deus! Cara, esse refrão tá muito bom. Com bateria, tudo. Nossa, maravilhosa. Cara, a letra é muito linda. Nossa! Já quero dançar no escuro de olho fechado ouvindo essa música. Eu adoro essas músicas. Explode assim no refrão. Apesar de que não era o refrão, mas tudo bem. Gente, essa música precisa ser single. Ela é linda demais. Já tô imaginando um clipe, sério. Olha essa coisinha. Eu não posso com isso, gente. Nossa senhora! Deu até vontade de falar um palavrão agora. Quem disse que não ia ter yeah? Todo álbum da Ava tem que ter yeah, yeah. Cara, olha esses agudos. Meu Deus! Essa música precisa ser single. Cara, que coisa linda. Gente do céu. Fiquei apaixonado por essa música, sério. É linda demais, maravilhosa. Já vou direto pra música 7, que é Souvenir. Que eu tô com um pouquinho de medo, não sei o que esperar. Mas vamos que vamos pra já. Já vai, ó. Play agora. Só foi falar do yeah, yeah. Que diferente. Com um eco. A voz dela parece mais poderosa, mais grossa. Cara, é muito diferente do que eu imaginei. Eu não imaginava assim. Ai, adorei essa batidinha, essa melodia. Nossa, ela tem um som assim com os ecos, que é muito bonito. Imagina um clipe dentro de uma caverna, assim. Nossa, fica muito lindo. Ai, que bonitinha. Cara, a música é muito fofa, sério. Não tava esperando muito essa música e me surpreendi, olha. Paguei a língua porque, ó, aqui dentro tava pensando que não ia ser muito boa. Souvenir. Tem um violãozinho de fundo. Ih, foi uma maravilhosa. É uma música, assim, tipo, pra ouvir na praia, sabe? E a noite, com uma fogueira, assim, com aquele frio. É uma música muito de recordação, de nostalgia. Nossa, muito bom. Ravinho, meu Deus. Mulher até maravilhosa. Quem disse que eu não ia ter IEA? Não é? Esses IEA e IA já tava me sentindo em Yami Fiu. Adorei o trabalho com o ecos nessa música. Muito bom. Imagina uma road trip com essa música. Meu Deus. Maravilhosa. Nossa. Meu Deus, gente. Esse álbum... Que álbum é esse? Que música maravilhosa. Gente. A próxima, que é a música de número 8, é Crush. Gente, essa música, ela tem um nome, assim, meio clichê. Assim como Warrior, né? Que é a última música do álbum. Eu tenho um pouquinho de medo. Não sei o que eu vou achar dessa música. Então já, já vamos preparando aí. Mas, né? Vamos lá. Vou dar play. Já. Um, dois, três e já. Cara. Eu não tava imaginando esse instrumental. Como assim? Olha isso. Nossa. Bem que falaram que lembrava até o It's Over. Muito bom. A ave calando a minha boca de novo, gente. Gostei já. Se fosse The Voice, já tinha batido e virado a cadeira. Muito bom. Ai, esses algodos da Ave me matam. Maravilhoso demais. Que música gostosa de ouvir. Nossa. Esse falsetinho, essa vozinha, assim, afinada. Essa Ramona é maravilhosa. Essa música tem potencial pra single, hein? Olha, calou a minha boca, porque... Só tem hino nesse álbum. Como assim? Gente. Ela realmente selecionou as melhores. Porque ela disse que gravou umas 22 e selecionou 12. Do jeito que ela fala crush me. É muito pouco. Ai, que legal. Adorei ela repetindo. Olha, tem tipo um coro. Nossa, adorei isso. Enriqueceu muito a música. Adorei. Cara, que música poderosa. Nossa. A pessoa surpreende. Essa vozinha, sussurradinha. Nós, Little Black Star, somos muito sortudos. Meu Deus. Só musicão? Caramba, gente. Ela podia ter lançado essa música no Natal. Instrumental. Colava com o Natal, sabe? Nossa, muito bom, gente. Adorei. Parece bem baladinha natalina. Me surpreende muito com essa música. Adorei esse final. Meu Deus, muito bom. A próxima é Goddess, que é a música 9. Então vamos lá. Ó, um violãozinho. Parece que eu tô ouvindo uma live dela acústica mesmo. Já tô gostando da letra. Eu imagino que essa música seja pro namorado atual dela. Aquele bilionário lá. Essa é mais uma música que parece música de filme. Me lembrou Begin Again, da Taylor Swift. Gostei desse filme. Meu Deus, que rima é essa? Que rima é essa? Ela rimou pijamas com bananas. Ficou engraçado isso. Não culto, assim, tanto música acústica, mas, meu Deus, essa música é muito gostosa de ouvir. As rimas são muito engraçadas. Principalmente as pijamas com bananas. A voz dela tá muito evidente nessa música. Eu adorei isso. O vocal tá poderoso. Ela tá, assim, tipo, como se fosse próxima do microfone, não sei. Tá maravilhoso. Tanto que ela postava só foto com microfone no estúdio. Escolhendo sempre o microfone mais certinho pra cada tipo de música, pra cada pedaço da música. Foram só escolhas perfeitas, porque ela tá maravilhosa. That is... Eu não consigo com isso, gente. Cara, isso vai virar meme. Esse trecho, sério. Muito bom. Tipo, nada a ver eu fazendo um rap aqui, né? Ai, gente. A gente tem que agradecer a Avel. Porque o que eu vou fazer mais, gente? O que esse adesão é esse? Valeu muito a pena esperar mais de cinco anos. Só isso. Ai, gente. Esse instrumental, esses toquezinhos do violão ficaram muito bons. Eu adorei. Olha. Meu coração ainda tá disparado, tá? Eu adoro quando ela faz esse tipo de coisa, gente. Olha esses agudos. Vocês tão ouvindo esses backing de agudo? Que coisa maravilhosa. Eu quero isso ao vivo. Sério. Por favor, Avel, canta isso ao vivo. Não quero tonear só com um single. Canta essa música ao vivo. Eu preciso. Gente do céu. Olha. Tá de parabéns, gente. Próxima música é 10 Bigger Row. Não sei o que esperar dessa música. Você quer animadinho? Já adorei os nananá. No sequinho de verão. Ela tá com a voz mais anasalada nessa. Gente, olha esse instrumental. Mais uma que eu esperava instrumental diferente. Cara. Muito trilha sonora de filme isso aqui. Nossa. Cara, olha essa melodia. Olha essa melodia. Eu não esperava esses instrumentos agora. Adorei. Mais agudos. Cara, que você não gostasse de ouvir. Vendo ônibus, ouvindo carro, limpando a casa. Não sei o que comentar. Não sei. Não sei. Essa música é muito engraçadinha. Pena que é mais curtinha, gente. Tem só 2 minutos e 55. Tem até bateria, gente. Eu nem esperava isso. Surpreso assim, ó. Muito positivamente. Nossa, adorei isso. Cara, vai ficar muito legal essa música ao vivo. Já imagina a plateia ali. Muito bom. Já quero essa música de trilha sonora na minha vida. Sério. Muito good vibes. Adorei. Imagina a Avril ouvindo a sua própria música e tomando os suco verdes dela. Olha. Não achei que ia me surpreender tanto com a música. Essa música é uma das que eu meio que tava ligando, assim. Adorei. Adorei mesmo. Meu Deus, que música boa. Só falta mais 2, gente. Só mais 2, vai acabar. Como assim? Uau. Adorei. Gente, tá acabando, infelizmente. Essa é a penúltima música. A música de número 11, que é Love Me Insane. Eu não sei o que esperar. Eu não sei porquê, mas o nome dela me remete. Não sei porquê, mas sempre me remeteu a You Ain't See Nothing Yet do penúltimo álbum, né? O Ever Loving. Espero que eu goste. Vamos lá. Ai, gente. Ie, iê. Ah, viu? Tu tem que patentear o iê, iê. Olha. Mudou totalmente. Essa é a voz dela, tá minha amazalada também, adorei. Ela deve tá cantando com alguma técnica diferente, não sei. Isso aqui eu amei. Cara, os instrumentais estão muito bons. Nossa. As músicas estão muito bem produzidas, sério. Até agora me lembrou muito o Goodbye Lullaby, só que com uma produção muito superior. O Goodbye Lullaby, assim, muito melhorado. Porque as músicas não são cruas, sabe? Nossa, eu tô me sentindo, sabe, tipo lá em 2003. Cara, olha esse instrumental. Essa música é diferente das outras. Ela segue, assim, tipo, um ritmo mais linear. Gostei muito disso. É como se fosse uma preparação pra Warrior, pra fechar o CD. É uma música muito gostosinha, assim, de calmaria, sabe? Adorei isso. Depois eu quero ver bem detalhadamente a letra pra sentir melhor a música. Gente, vocês tão ouvindo esse instrumental de fundo? Meu Deus. Essa mulher. Cara, eu não posso com isso, sério. Que músicas, que CD. Caramba. Muito, muito boa. Gente, adorei. Agora a última música do álbum, Warrior. Mais piano. Cara, que piano lindo. Esse piano da intro foi daquele anúncio da BMG que ela fez. Não foi que ela tá tocando o piano? Cara, que voz poderosa, que letra poderosa. Ah, essa parte que ela postou no Instagram muito tempo atrás. Cara, mais uma música linda. Mais um álbum que ela fecha com uma música maravilhosa. As últimas músicas de álbum da Avril são, assim, pra destruir, sério. Cara, eu fico lembrando de tudo que ela passou com a doença. Meu Deus. Cara, essa mulher é literalmente uma guerreira. Porque, olha, eu tô todo arrepiado de novo, gente. Cara, o instrumental lindo. Melodia linda. A letra maravilhosa, pelo que eu entendi até agora. Quanto eu esperei pra ouvir essa música, sério. Ah, esse backing, ó. Que maravilhoso. Eu não sei nem o que descrever essa música que comentar. Com 100 palavras. Aquela música pra você ouvir assim antes de dormir, sabe? A gente que é fã aqui, a Little Black Star, sabe como que foi o passado dela. O que aconteceu com a doença de Lali. E essa música, assim, destrói. Assim como a própria Head of Water, né? Eu já sabia que ia ser ótimo, mas me surpreendeu demais essa música. Que coisa linda. Que fechamento de álbum maravilhoso. Saber que tudo que ela tá cantando é real, sabe? Cara, meu coração tá muito disparado. Eu tô todo arrepiado ainda. Cara, dá muita vontade de abraçar ela ouvindo essa música. Nossa. Queria ouvir te dar um abraço na água agora. Sério, de verdade. Eu tô muito tranquilo pra não chorar, sério. Ah, bro, obrigado. Sério, eu só tenho isso pra dizer. Cara, já acabou o álbum. Como assim? Foi muito rápido, é um álbum muito curto. Só 12 músicas, não. Gente, se em alguns momentos eu parecia meio retardado. Se eu falei coisas sem sentido, não liguem. Porque eu tô sem estrutura nenhuma. Tô todo suado. Eu tô encharcado de suor, sério. Da cabeça aos pés. Valeu tanto a pena esperar por esse álbum. Vocês não tem noção, assim. Ah, bro, significa tanto na minha vida. É uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, sabe? E, nossa, ela me ajudou tanto na minha época de adolescência, sabe? Vem ajudando até hoje. Vem me trazendo... Assim, é inexplicável o amor por essa mulher. Cara, eu tô muito feliz com esse álbum. E, nossa, e agora eu vou começar, assim, uma nova fase na minha vida com o álbum novo dela. Então, vai marcar muito pra mim. Vai significar muito pra mim. Eu tô muito feliz com isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei ali embaixo. Isso é muito, muito importante. Vai me ajudar muito aqui no canal. E também se inscreva pra receber os novos vídeos. Como eu falei no início, eu falo aqui sobre livros, séries, filmes e música. Comenta ali embaixo o que você achou do Head of Water. Quais foram as suas músicas favoritas. Se você, por acaso, conseguiu fazer algum top 5. Ou colocar uma ordem de preferência das faixas. Ou dizer quais foram, assim, as que você mais gostou. As que mais se destacaram. Deixa ali embaixo pra eu saber a opinião de vocês. Pra gente conversar. Também não esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu sempre posto lá sobre livros, séries, filmes e música. O mesmo conteúdo aqui do canal. Tô sempre postando stories. Então a gente pode ter um papo mais próximo por lá. Conversar bastante por lá também. E eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!